Fala galerinha! Opa! Passa direto o sinal inteiro para o final, como assim? Somos da turma de Biologia Baixada da UFRB e venho aqui apresentar para vocês sobre o mesentério, suas estruturas, suas funções e seu papel na doença. Mas antes disso eu tenho uma coisinha para falar para vocês. O mesentério foi reconhecido recentemente como o 79º órgão do corpo humano. Querem saber mais? Continuem nos assistindo. Beijo pessoal! Observe de forma dinâmica a evolução da descoberta do mesentério até ser reconhecido como órgão. Em meados de 1500, Leonardo da Vinci foi pioneiro no estudo da anatomia humana e já havia retratado o mesentério de forma única, como a convergência central. Em 1879, o anatomista austríaco Karl Todt faz descrições anatômicas precisas, mas apesar de estar no caminho certo, falhou em unificar seus achados e difundi-los. Já em 1885, o cirurgião inglês Frederick Travis difunde a ideia de que o mesentério não seria algo obrigatório e se comportaria como um tecido fragmentado e sem coesão. E em 2016, o mesentério é batizado como órgão, com uma anatomia bem definida e com um papel fundamental na fisiologia normal e em doenças existentes, embora ainda pouco investigada. Antigamente, acreditava-se que o mesentério estava presente somente no intestino delgado, no colo transversal e no colo sigmoide. Algumas publicações chegaram a descrever a presença do mesocolo direito e esquerdo como sendo uma anomalia. O mesentério associado ao intestino delgado e ao intestino grosso agora é considerado adjacente. No entanto, só é possível visualizar essa adjacência quando o mesentério é exposto de certa maneira. Dividindo o peritônio, fornece acesso a uma forma plana do mesentério e da fáscia. Quando descolado da fáscia, o mesentério emerge como uma entidade discreta. Repetindo o processo do duodeno até o reto, revela-se o mesentério por inteiro. O mesentério distal, a flutuação do dênero regional, é um órgão contigo e retroperitonial. É compactamente dobrado na conformação espiral dentro da cavidade peritonial. O mesentério do intestino delgado é móvel, enquanto que a região mesocólica direita é aplanada contra a parede abdominal posterior. Em seguida, muda de conformação para continuar como o mesocolo transverso. Contra a mudança na conformação, ela continua digitalmente como o mesocolo esquerdo. O mesocolo esquerdo e a região mediana do mesocimoide são aplanados contra a parede abdominal posterior, enquanto a margem intestinal do mesocimoide é móvel e alonga em tanda e com o colo sigmoide. Essas duas regiões do mesocimoide convergem digitalmente na borda pélvica e estendem-se para a pélvica como mesorreto, que termina anatomicamente na pélvica digital. A suspensão do mesentério impede que o intestino se desmorone na pélvica e é mediada por ligações vasculares, isto é, vasos mesentéricos superior e vasos mesentéricos inferiores. A suspensão ainda é auxiliada pela ligação mesentérica, ou seja, a posição ou flanqueamento das regiões mesentéricas contra a parede abdominal posterior. Se o apego não ocorrer, o intestino e o mesentério são suspensos nos pedículos vasculares sozinhos e assim propensos a torcer com a oclusão vascular. Este fenômeno ocorre na não-rotação ou má-rotação e é a causa mais comum de morte devido às crises abdominais nos primeiros anos de existência. É possível que a suspensão e a ligação mesentérica sejam desenvolvimentos importantes que facilitam o andar vertical no homo sapiens, embora o exame de ligação mesentérica em espécie de ordem inferior seja necessário para confirmar esta sugestão. Os nós mesentéricos mostraram componentes bacterianos derivados do intestino adjacente e regularam a migração de células B, células T, células associadas naturais e células dendíticas para as regiões vizinhas. Porém, os mecanismos não são totalmente compreendidos. Além disso, muitos dos achados foram feitos em estudos com animais e como eles se traduzem para o contexto humano precisam ser confirmados. A produção mesentérica de proteína C reativa é muito importante, pois regula o metabolismo glicêmico e lipídico. A melhor compreensão do mesentério permite a identificação de anomalias mesentéricas e a investigação da relação entre anormalidades mesentéricas e doenças. A contiguidade multinível entre o mesentério e os órgãos adjacentes proporciona plataforma estrutural para manter a homeostase, mas também fornece um meio para a propagação de doenças. Exemplos são trombose mesentérica e cistos mesentéricos.